Resumo da novela, Carinha de Anjo, de 24 de maio de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Carinha de Anjo, terça-feira, 24 de maio de 2022. Chega o grande dia do concurso de talentos no internato. Os pais de todas as alunas estão presentes para acompanharem as apresentações. A Dolfo diz para Gustavo, que foi até Doce Horizonte, para que Dulce Maria não fique com nenhum dinheiro que seria dele. Gustavo diz para Dolfo dizer, o que quer que Dulce Maria faça com o dinheiro que na ocasião correta ela fará. A Dolfo explica que quer, que dinheiro seja todo doado para instituições de caridade. Estefânia pega Cassandra mexendo em sua bolsa sem permissão. A garota conta que estava querendo pegar dinheiro para dar para Rogério, que está precisando de ajuda. Estefânia entrega o dinheiro e diz que da próxima vez ela precisa pedir.